A população de Oswaldo Cruz está de luto. Faleceu hoje à tarde um dos pioneiros da cidade, o seu José Alvaringa, aos 92 anos. Segundo a assessoria da Prefeitura de Oswaldo Cruz, seu José Alvaringa estava internado na Santa Casa e não resistiu a um quadro de infecção. Cidadão atuante, ele foi secretário da Prefeitura por mais de 30 anos e chegou a exercer o cargo de prefeito interinamente na década de 40. Também atuou como jornalista correspondente e depois fundou o seu próprio jornal e também foi escritor. Sobre a cidade, ele escreveu vários livros. O corpo de seu José Alvaringa está sendo velado no Santuário Nossa Senhora Aparecida e o enterro será amanhã, às 9 da manhã, no cemitério municipal.